Olá sejam muito bem-vindos eu sou Josias especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal loucos das plantas hoje o nosso vídeo está maravilhoso sabe por quê porque vai envolver muita floração e muito crescimento para todas as suas plantas então preste atenção em toda dica em toda técnica e em todo o passo a passo porque eu tenho certeza que a partir de hoje todas as suas plantas vão voltar a crescer e vão voltar a floreir e o melhor da forma orgânica mas antes já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e para você que é novo chegou agora aqui no canal se inscreva para não perder nenhuma dica então bora para o vídeo então meu amigo minha amiga a dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para vocês que estão começando no ramo das plantas e precisa de um produto totalmente orgânico para fazer a floração ativar o crescimento e manter o seu substrato em ordem para todas as suas plantas eu tenho certeza que a partir de hoje todas as suas plantas vão voltar a florir e vão voltar a crescer e o melhor de uma maneira orgânica então se você está com uma plantinha parada estagnada parou no tempo está lá no cantinho não quer soltar nenhum botão floral e não está mais crescendo não se preocupe e fique até o final do vídeo para você não perder essa super dica o que nós vamos utilizar nas nossas plantas hoje é o carvão é meu amigo carvão o carvão ele é rico em matéria orgânica carbono ele tem muitos nutrientes para fazer a floração e ativar o crescimento de todas as suas plantas então ele vai auxiliar a adubação que você já utiliza aí mensalmente para fazer floração ativar crescimento e manter o seu substrato com a microbiota ativada e o melhor ele vai manter aí a umidade do seu substrato então as suas plantas não vão morrer de sede e para a gente utilizar o carvão nas nossas plantas é muito simples primeiro você vai precisar do carvão mas a gente não vai utilizar ele inteiro então você pega o carvão você vai quebrar ele aí em pequenos pedaços para ficar desse jeito aqui e lembrando não pode ser o carvão que você utilizou na churrasqueira tem que ser um carvão novo então depois que você pegou o carvão quebrou ele aí em pequenos pedaços agora você vai precisar de um litro de água então nós vamos pegar uma colher de sopa vamos colocar duas colheres do carvão triturado na água depois que você fez isso agora você vai misturar muito bem depois que você misturou agora você vai aplicar em todas as suas plantas essa adubação serve para cactos suculentas gerâneos hortências serve também para zamioculca olha essa zamioculca que coisa mais linda essa daqui é a zamioculca preta realmente é uma adubação que ela serve para todas as plantas e lembrando que essa adubação você pode utilizar junto com a adubação que você já utiliza e mensalmente como é uma adubação orgânica não tem problema se você misturar os seus adubos e aí gostou dessa dica então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e a partir de hoje comece a adaptar carvão em todas as suas plantas o carvão você pode utilizar uma vez a cada 30 dias em todas as suas plantas Josias loucos das plantas está aqui para te ajudar sempre com uma dica nova para todas as suas plantas adubos loucos que funcionam somente aqui no canal loucos das plantas o resto é cópia fujam de cópias um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau